Ai, quer vender essa caixinha? Aniversário do Pets hoje, eu fiquei sabendo. Nossa, pior, né, João? 11 anos, João. O bichão tá ficando velho, hein, João? Deixa eu ver ele por aí hoje? Mano, eu vi ele de manhã, mas depois ele entrou. Mas acho que ele deve estar comendo agora. Não, ele tinha 10 anos e fez 11. Você tem quantos, Joãozinho? 7? 7. 7? Ele fez 11 hoje, João. Quem é que faz aniversário todo dia é o Bruno. O Bruno não faz aniversário todo dia. João, eu tava pensando em a gente fazer uma festa surpresa pra ele, mano. Aí sim, hein? Topa? Nossa, aí sim. Vai ficar gostosinho. Vamos. Vou lá comprar os bagunhos, então. Bora, Biel? Bora pra onde? Pedir pro terceiro, que aí, que terceiro, que aí. Vai pra lá. Ele vai desconfiar, João, entendeu? Ele vai desconfiar, não vai? Ó, vai só eu, o Júnior, o Luquinhas e o Biel. Morra, gente. Não, não, não. Mas quando ele vem, você chegando, ele vai querer... Não, mas aí eu deixo o carro dentro, ó. Vou fazer ali em casa, ali, ó. Fecha o portão, João. É, fecha o portão. Nós compramos os bexigas, os balão, o bolo, tudo, salgado. Bexigas, João. Chapeuzinho de festa, João. É, ninguém pode se dar uma festa. Tem que comprar um chapeuzinho de festa. Oito horas, então? Oito horas, dá bom, João. E aí, vai colar, vai colar, vai colar? Aniversário do Son Son. Nossa, é aniversário dele, troca? É, mano. Vamos fazer uma fechada surpresa pra ele, bora? Isso por aí, demorou, filho. Pode ir embora, então. Bora que ir embora, troca. Tá com cuidado aí. Vai, 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 gostar, vai gostar? Oito horas da noite, então, hein? Uhum. Vamos embora. Olha o bicho, não tá como. Você é da época da caixinha, ô, Bion? Aí é da hora, né? Escava o pancadão? Escava o meu narrado, só do curto. Sabe o que ia ser da hora a gente fazer, João? A gente fingir que tá ignorando ele, brigar com ele, falar que não quer mais ele. Falar com ele. Vamos vir aí, João. É, então. Vamos meter o louco, vamos meter o louco. Você não é dessa época da caixinha, hein? Vocês não é? Eu vi. Vocês não é da época da caixinha? Ô, abaixa aí, João. Vocês não é da época da caixinha, você é? O antes foi, o antes foi. Eu era da época, que era caixinha de carrinho, João. Era de carrinho, eu tinha uma que era da Joaninha, mano. E usava pendrive, pendrive. E aí era bluetooth. Aí depois começou a vir aquela coisa, o adaptador já de... O PS não é? O quê? Da época da caixinha. O quê? Da época da caixinha. Aí, ó. O bichão é Nutella. Olha aí, ó, cansado. Calma, ele tá limpinho, olha lá, vou ontem. Não, tô falando ali embaixo, ali, ó. Ah, pode ficar. Ali, ó. Não, tá não, é só o bagulho lá. Então é isso, rapaziada. Ó, o Lucas tá empinando o pipão dele aqui, certo? E aí, Lucas? O bichão tá ali quase que ele chega na hora que eu tava gravando. É sério? É. Aniversário dele, né? Será que eu faço o bagulho, então? Será que ele vai gostar? Vai, vamos fazer uma festa. Vamos lá, vamos lá. Tem que extrair ele só. Tá, pode ir, tá, rapaziada. Então vai deixando um like aí, se inscreve no canal, meta de 10 moleques nesse vídeo. Vamos fazer uma festa surpresa por perto disso aí. Se inscreve no canal que a gente tá, um milhão. E ativa as notificações pra vocês não perderam o meu conteúdo, fechou? Olha aqui, moleque, tu não sai com você, não sai com você. Sai sim, sai sim. Não, de vez em quando. Porque você é dele. Vocês tem que extrair ele pra jogar um futezinho aqui, entendeu? Não, 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 não. Vamos aí, rapaziada. Vai acompanhando o vídeo, a gente vai comprar as coisas lá. Perto lá, que é oito horas, tem a festa aí pra vocês aí. Feliz aniversário pra ele. A gente acompanha, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, mano. Tamo quase chegando aqui no shopping, certo? E o PS nem tá desconfiado. Fala, meu mano, Júlio. Tá, não, Jão, tá suave. Será que ele vai dar certo, Jéssica? Vai dar certo, é, louco. Vem a molecada com nós aí, o menino da ZL. Vai, Calica, boa, rapaziada. Viz aí no Quiras, Biel, certo? Vamos fazer a conta de xícara. Ele nem desconfiou mesmo, mano. Você é louco, mano? Mas falou que ia comprar os bagulho pra tomar um shake. Ele ficou jogando bola e nem foi nessa. Ficou jogando bola, né? Então, rapaziada. Já gravamos os dez stories aqui, já. Quando nós chegar lá no shopping, lá, rapaziada, a gente vai gravar o que a gente vai estar comprando, certo? Vamos tentar fazer uma decoração daorinha, comprar um bolo salgado. Fica uma vez, Tantinho. Sim, Biel, já fala pro seu amigo fazer o salgado já, Jão. Pode pôr? Ah, você vai comprar. Vou. Então tá. Mas dá pra ela fazer antes das oito pra entregar? Já, eu não sei não. Aí é alçado, hein? É melhor comprar feito, então. Biel é mó atrasalado, então, rapaziada. É, Biel nunca tem os bagulhos. Já bate ali, já. Ó, o bolo tá como? Gostosinho, rapaziada. Tá gostosinho. Assim que a gente chegar lá, a gente grava pra vocês, acompanhando. É, rapaziada, acabamos de chegar aqui no mercado, certo? Mano, tem umas velinhas da hora aí? Tem umas velas ali, ó. Não é hora não, isso aqui, velho. Balão, João. Balão, balão. Balãozinho, ó. Dá pra colocar um balão de onze? Aqui, ó. Caramba, você é muito burro, João. Na moral, João. Aí, ó. Leva esses dois, então. É onze, né? É. É mais dourado, platinado, irmão. Você quer o quê? Dourado? Douradão aqui, ó. Ah, mas é melhor o platinado. Qual você prefere, Lucas? Não, fruto douradão. Dourado? E você, Antti? É louco, douradão, mano. Dourado? Então vamos, dourado, então. É, dourado eu. Tem uma coisa assim. Você, o que? O dourado ou o... Essa velhinha. O prato? Essa velhinha é top, hein? É. Não, tá achando que é pódio. Coloca no champanhe, já. Vocês podem dizer, né, mano? Tá, esses dois balão de onze. E o quê? Bexiga aqui, ó. A velhinha. Não, tem que levar bexiga também, João. Azul, é isso aí? Eu levaria a branca e preta, ó. É a essência do espódio. João, ó, essas daqui também é top, mano. Qual que é mais da hora? Quem vai ser abdicinho? Qual é mais da hora? Essa aqui ou essa aqui, ó? Essa aqui é aquela que sai logo a chama, tá ligado? E essa daqui é como? É igual. Ah, sai logo a chama? Bárbara de Natal. Qual que você prefere, Júlio? Essa daqui que é... Ou essa daqui? Essa daqui é como? É tipo... É tipo... É a cara que faz mais da hora, né, João? Essa daqui, né? Essa daqui, né? É a mais da hora, é essa aqui. Ah, eu acho essa, mano. Sei lá, eu nunca vi essa. Eu também nunca vi essa daí, não. Essa daqui é top. Leva, leva. Qual que é mais cara? Toda, sei lá. Essa aqui parece mais cara, que essa aqui parece mais... Acho que essa aqui é mais da hora, João. Fica... Faz o barulhinho, tá ligado? Vamos ver pra combinar, rapaziada, ó. É, tem que colocar em cima do bolo, né? Mas tem que saber que agora vai ser o bolo, senhor. O bolo é aquele branco lá, João. Ah, tem que pegar dourado pra combinar com o balão. É? É, pega dois aí, então. Aqui, ó. Olha, ó. Puxa, vai ser dourado. Ah, não, parece uma bombinha. Não, não, mó feio, João. Foi um foguetinho, é? Foi um escapamento do carro, João. É, um foguetinho, não dá não, parceiro. É, ó, peguei aqui já, ó. Pegou? Peguei. Pegou uma coisa. Branco e preto, tem quantos balão aqui? 50, tá suave. Tem bexiga, João. Um branco e um preto. Aqui, ó, bixigão faz bexiga. Não, bixigão não. Não, bixigão, bixigão. É, com um monte de bala. Bixigão. É, João. Cadê? Vai pegar a velhinha pra botar em cima do bolo? Aqui, ó, João. Quer que a gente pegar... Dois de onze. Dois de um prato descartável, o copo descartável, tá ligado? É, onze. Pega aí os pratinhos aí. Pega... É, tem quantos aí cada um? Dez. Pega trinta. Aí, ó, boa. Garfo, garfo. Aqui, ó, garfo descartável, assim, ó. Pega aí, Bel, o copo. O copo tá aberto. Peguei o copo descartável aí. Aniversário do Pets, hein, rapaziada? Vamos derrubar tudo, irmão. Vamos ver qual vai ser a reação dele aí, hein. Cê é os garfinhos? Ô, mas a rosa é osso, né, mano? O bolo dourado. Vai ficar abanhando ou não? Azul? Ó, o branco aqui, ó. O branco, ó. É, colherzinha é melhor. Boa. O branco aqui, ó. Colherzinha é melhor, eu acho. É, já, um colherzinha mesmo. Era, trinta e quarenta. Tá, o que agora mais? Chapeuzinho de peça. Chapeuzinho de peça não, né? Não, salgada vamos comendagem, é melhor. Do que pegar esse bolo. Ó, vai dar tamanho dele? Ó, pegamos os garfinhos, pegamos os pratinhos, ó. A bexiga, o bexigão e a vela. Boa. Vai pegar aquelas velas pequenas, ó. Ô, o Anderson pegou aí, ó. Boa. Vamos lá pegar o bolo, então. É, pega tudo menos o bolo, é. O refrigerante, refrigerante, João. Os moleques é cheio de pegar, regaçar no refri. Pega a Fanta. Fanta? É. Pega uma Fanta, uma Coca. É, não, mas é sem açúcar, tem que ser normal. Já que nem tem, João. Pega a Fanta, ovo, então. É, boa. Dois refrizinhos de cria. Vai pegar o quê? Uma cesta. Pra quê, gente? É só pegar o bolo ali, já tá suave, já. Tá aqui, tá o bagulho aqui, a maioria. É, isso. Ô, vê se não tá faltando alguma coisa, mano. Tô... Ah, falta o guardanapo. Guardanapo, guardanapo. Guardanapo, pega lá, então. Guardanapo é bom. Vai lá pegar o bolo e já volta, rapaziada. Pegar lá o guardanapo lá. Aqui, rapaziada. Chegamos a ver esse bolo aqui, certo? Vou pegar aquele ali de... Ô, vocês não estão postando agora não, né? Vocês puxam ver. Eu vou postar aí, ó. Cadê aquele lá de trás lá, gente? Feliz aniversário? Tá aí. Pega ali, Bial. O Bial não tá fazendo nada, mãe. Não, o que? O que você tá guiando? Tá aqui, ó. Leite de coco, João. Tá bom esse aqui, né? Bolo de leite e coco. Não tem chocolate, não, né? É, João. Por que que você vai pegar esse nome escrito aí, mano? É, João. Tem aí? É, tem chocolate, João. Mas tá escrito feliz aniversário, né? Mas bonitinho. Não, não? Qual que você prefere, Lucas? Qual? Esse é o qual? Chocolate. Não tem escrito feliz aniversário nesse aí, João? Mas você vai ver as velas, o bagulho. Já vai pra decorar, né? Eu, como sabe? Ah, mano. Qual que vocês preferem? Eu acho que você é da hora, mano. Eu gostei desse. Qual que você prefere, Lucas? Mano. Deixa eu ver esse daí. Ah, esse daqui tá bonitinho, né, mano? Tá parecido mesmo. Mas esse sabor tá enguiçado, né, mano? Gelo e leite é o coco, mano. Na moral, mano. Esse aqui, ó. Já tem esse, tem... Esse daqui é o que? Morango? O que que é? Vem um sabor aí, João. É, rapaziada. Os moleques que decidiram aqui prefiram pegar o de chocolate, certo? Tem mais um vaso de brigadeiro aí, João. Esse daqui é morango. Já, não, não. Já escolheu. E eu não sabe escolher nada, não, hein, João. Não, não quero. Tentação aqui brigadeiro, João. Ó, amendoim aqui, João. Ó, amendoim, João. Amendoim, vai comer não. Vai comer um açaí, vai, ô. Comer paçoca. Então é isso, rapaziada. Acho que não tá faltando mais nenhuma coisa. Ô, vou comprar alguma coisa pra decorar lá na trás, João. É mesmo, hein? Um, tipo, um papel. É um TNT, João. É TNT que fala. Pode falar. Não, vai lá. Vai lá na loja lá embaixo e já volta, rapaziada. Acompanhando o vídeo, estamos de pé nóis. É, rapaziada. Peguei até uma bananinha aqui pra fazer um shake. Vocês vão querer tomar um shakezinho? Eu acho muito. Um por outro, ó, pô. Bora? Só o projeto, só. Só o projeto, mano. Mano, vamos ver se a gente compra lá o bagulho lá, o TNT lá. É, rapaziada. Chegou a hora de pagar aqui. O Juno vai sacar o Black aqui, certo? Vou sacar o American Express. Quanto você acha que vai dar aí o aniversário do Pets? Quanto você acha que vai dar? Vai dar um... 100 por aí. 100? 100? 100? Pode falar. 120. Quanto você acha que vai dar o aniversário do Pets? 160 reais. Você antes? Mano, acho que vai dar uns... 180 por aí. Vamos brilhar. Vamos ver, rapaziada. Acompanha. Quase que você acerta, hein, Anderson? Oi, saiu pouco. 208. Falou 180 e pouco, né? 180. Pode falar, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte. Conseguimos despistar o Pets, eu só falei, Lucas. Me imagina. Me imagina. Ele foi embora, não é só com o carro. Falei que ele ia levar ele embora, filho. Tá amanhã aqui arrumando a flechinha pra ele aqui, ó. Certo? Vamos embora, rapaziada. Quando tiver tudo pronto, a gente vai mostrar pra vocês. Vamos ver se a molecada vai colar também. daqui a poucozinho ele tá vindo. Tá vindo? Daqui a pouco ele tá vindo aí. E é isso, rapaziada. Acompanhando, hein? Balãozinho. Enche aí, meu mano. Ai, Calica. Qualitinho. Aqui, ó. Ai, Calica. Vai ficar top, hein? Cadê o outro? Só pôr aqui, ó. Tem o outro aí? Tem o outro aí? Olha o outro aqui. Por aí. Já. Pode pôr. Rapaziada, a gente vai arrumando aqui os negócios aqui, os preparativos. Já encomendamos os salgados ali também. Daqui a pouco a gente coloca o bolo aqui. Vai acompanhando, hein? Vai dar bom. Você acha que ele vai gostar, já? Lógico. Do nada, hein, Calica. Do nada. Acompanha, rapaziada. Jão, quase que o Petsu vem aqui, Jão. Ele abriu o portão aqui. Aí ele falou assim, ó. Vamos indo. Aí eu pensei que era o Rogério. Aí ele foi entregar a lupa. Quando ele abriu o portão, ele veio, eu já fiz assim, já. Peguei a lupa e entrei. Mas ele não viu nada, não, tá ligado? Já tamo aqui nos preparativos. O Reclama já chegou, já. Tamo calmo. Mexendo o mexiga, certo, rapaziada? Vamos escrever o nosso entendimento. Petsu, vai ficar na hora, hein, rapaziada. Vambora. Acompanha. Vai fazer um fluxo aqui, o Babu. Vai pucar, hein, Júlio? Vamos mexer nas bexigas aí, já. Vamos mexer. É, rapaziada. Já tá começando a ganhar forma já, ó. Decoração do meu Mano Luquete. Já tá aí cansado, Júlio. Nem ajuda. Não, não. Eu tô ajudando, eu tô ajudando. Só tá ajudando o Riquelme aqui. Aí mandei ele aqui, ó. E aí, rapaziada. Ó, vamos terminar aqui e a gente já volta com vocês, hein. Ó, vai ficar da hora aí, hein. Vambora. Hoje eu não tenho que dar caixão aqui, rapaziada. O Babu vai ser louco, hein. Acompanha. Rapaziada, ó. O Babu deu ruim. Fala aí, Lucas. Nossa decoração. Começou a bater um vento aqui. As bexigas tudo caiu no chão. Mas a criançada já tá toda aqui pra dar um parabéns pro Petsu já, ó. Tá todo mundo aí, certo? É o seguinte. Cadê essas coxinhas, Jão? Cadê essas coxinhas? Que não demora. Tá, tá abrindo, meu amigo. Ó, já tá pronta aqui, rapaziada, ó. Bolinho, certo? Surpreisinho, mas é de coração. Fala aí, Lucas. É, corta o carinho que ele tem por ele. Eu acho que não desconfia, Jão. Ah, não. Ele nem sabe que tem ninguém na rua. Não sabe, né. Então vai acompanhar, né, rapaziada. Deixa muito mais. Se inscreve no canal. Eu vou falar. Eu vou chamar ele lá depois. Depois a gente vai vir aqui. Eu vou abrir o portão e ele vai entrar, né. Aí... Ó, vamos combinar assim, ó. Eu vou lá, tá ligado? Aí, tipo, depois que chegar os salgados. Eu vou lá e vou falar que vou pra academia, certo? Aí ele vai vir comigo de carro. Aí nessa... Não, tem que ser só eu. Aí nesse eu vou abrir o portão. Aí quando eu abrir o portão, eu vou falar pra ele olhar pra lá. Ele vai meio que de costas. Aí quando ele estiver entrando aqui, aí você já canta. Parabéns. Pode ir pra... Vamos só esperar os salgados chegarem, rapaziada. Não, é que vai cantar parabéns. Não, não, não. Parabéns. Acompanha, rapaziada. Deixa lá que vamos ver até nós. Rapaziada, é o seguinte, mano. O que vocês estão fazendo no meu carro aqui, Jão? Na moral, Joãozinho. No teto ainda. Acabou com a suja. Quem tá mais atrás aí? Quem que é? Ninguém, sim. Não, tá assim, ó. Salve, Gabriel. Salve, rapaziada. Quem mais tá aí? O Rafael. E o outro? O João. O Joãozinho. É, o Joãozinho. Mano, rapaziada, a gente sequestrou os meninos ali, certo? Que hoje é aniversário do Pestos. Quem gostou não? Pegou nós. Peguei e sequestrei. Tô levando pra longe agora. É o seguinte, hoje ele tá logo... Não, não, não. Logo pra aquele Matagal lá. É, logo pro Matagal. Rapaziada, é o seguinte, tá todo mundo esperando lá em casa pra fazer... Cantar um parabéns com eles. O vídeo de hoje é da epirame e bola nos prédios. É, né? Vocês gostam, né? João, ó. Assim que você chegar em casa lá é pra vocês ficarem quietinhos lá, João. João, eu não ia. Porque eu acho que ele já deve estar desconfiado. Não sei, mano. Porque agora já deve estar desconfiado, né? Mas, mano... Vamos passar? Vamos passar? E vocês já vão chegar lá e já vão entrar, certo? Chegar e já vai entrar. Tá todo mundo esperando. Bora subir direto. Aí, ó. Eu vou lá pegar ele depois sozinho, certo? Vamos subir direto. Não, meu irmão. Você tá no teto aí, você vai cair. Se não virar, ele vai coisar, João. Não, não. Vai coisar, não. Ele vai perceber. Vai, não. Vai, não. Será? Será. Não, já tá uma... Vai. Caramba, vocês é fogo, viu, mano? Melhor possível, já vai perceber. Então, vambora, então, direto, então. Você não vai gravar lá? Quer gravar pra você, não? Tô gravando aqui já, meu irmão. Qual é o toque? João, vamos por cima quietinho. Aí, eu vou deixar o carro ali no cantinho, tá ligado? É, não tem... Você deixa ali na construção. Na construção, né? Não, melhor colocar na casa no cantinho lá da... Vai lá no bagulho lá. Que bagulho? Na vida lá nos blocos lá do bião. Os blocos lá do bião. Toma uma multa por aqui. Ou não, toma uma multa na terrinha não, João. Mel, tá no teto. Não, tá no teto. Mas não dá nada, não. Não, é. Não tem policial aqui, não, João. Não, é. Se eu passar ali, seu pai estiver ali vendo ali você no teto, o que eu vou falar pra ele? É, você é debajoso. É melhor você dar uma baixadinha aí, meu mano. É melhor você dar uma baixadinha mesmo. Dá uma baixadinha aí, dá uma baixadinha de cria aí, senão vai dar ruim pra nós. Não, eu tô gravando como eu vou botar a música. Olha aí, o Juno me ligando já. Eita, a Michele tá me ligando. Eita. Seu Rafael, sua irmã tá me ligando. Você é pra casa? Vou falar, vou falar pra ela. Fazendo os nexetos dele já. Vou lá buscar ele, hein. Vou lá buscar ele, hein. Rapaziada, essa é a hora de nós buscar ele, certo? Vamos lá, acompanha. Nem precisou, rapaziada. O homem já tá vindo ali já, ó. Vamos lá, cansado. Tá cansado, hein, Pets? Por quê? Por quê, sim. Cadê a minha chave no meu carro? Por que você tá gravando? Porque eu tô gravando. Eu tava voltando da academia, eu tô continuando o vídeo. Tá cansado. Cadê a academia ainda hoje? Oxe, nove horas, filha. Desce, 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 João. Dá a chave aí. Por que dá a chave aí, João? Pode ligar? Não. Desce. Desce, meu mano cansado. Tô liso. Tá liso. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Rapaziada, acabei de chegar aqui então, certo? Fui ali levar o Rafael na casa dele. Ai, mano, ele tava ligando, certo? Levei ele na casa dele também, que eu tava chamando lá. Oxe! Oxe, eu sou o meu, meu, meu. É. Ai, meu. Vamos embora. Ô, tá mó fio, João. Vai embora? Aham. Tá, vai tocar a minha, não? Vou. Nem me chamam lá, parabéns, né, João? Porra, aí não dá, não. Comeu o bolo, comeu o bolo? Aham. Pode, pai, então. Ganhou muito presente? Não. Vem pra cá, pô, abrir o portão. Vem pra cá, João. Vem pra cá, João. Tá bom aí, traz aí. Oxe! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos velhos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Aqui, 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 ó. Fica aqui atrás, Pat, fica aqui. Parabéns, hein, parabéns, hein. São, são, são. Calma, calma, calma. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá-ti-bu. Pé atenção, pé atenção, pé atenção, pé atenção, pé atenção. Tá chorando, meu mano? Tá sim, tá sim. Vai aparecer. Desconfiou, João, de alguma coisa? Tá chorando. Eu falo... Eu falo... Eu falo... Dis-cu-r-sa! 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 Chora não, gente, chora não. Chora não. Chora não, mano. Chora não, chora não. Olha que bonitinho, você é louco. Cadê a mãe daí, cadê a mãe? Falei que ela já cadê. Olha, rapazão. Olha, rapazão. Apaga a vela, bebê. Apaga a vela. Apaga a vela, meu irmão. Apaga a vela, a coisa vai apagar. Faz um pedido lá. Sem saber, faz um pedido. Conte o leitor do Sol com um doidinho. Aê! Aê! Isso é louco, família. Rapaziada, ele não desconfiou, mano. Porque eu falei que ia levar o Rogério e o Rafael na casa dele. Aí ele falou, ah, vamo embora. Quando vai ver? Tá aqui. Tá aqui. Olha como ele ficou meu sonado. Olha aqui, bebê. Sabe é que todo mundo te ama que tá aqui, tá? Que você é um moleque especial. Que você continue sendo assim. Tá bom? Tamo junto, mano. Vamo comer agora? Aê! Primeiro pedaço. Primeiro pedaço. Primeiro pedaço. Primeiro pedaço. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai até o quinto, hein? Vai até o quinto, hein, João João? Cara, já tava enguiçando aqui já, né? Vai até o quinto. Vai até o quinto, né? Vai até o quinto. É, senhorzinho. É, senhorzinho. Calma aí, Janda. Calma aí, jozinho. Por favor. Vem lá, puxirinha. Vamos ali. Logo de bag, ó. Vem o de bag, família. Cê é logo. Já tinha colocado um monte de bexiga aqui, velho. Só que o bicho tinha buf, 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 buf. Meu bicho tem que puxar, ó. E olha a bagunça que tá aqui, ó. Ó. Pense que não me ajude, velho. Pense que não me ajude, velho. Pense que não me ajude, velho. Aê! Agora não vai tomar de bar. Tá morrendo. Aê, rapaziada. Vem, cachorro. Gostou? Tá feliz? Todo mundo vai embora e o Ender vai limpar sozinho. Vai, vai, vai. O Bel é todo dele. O Bel é todo do Ender no final ali, ó. Só o primeiro pedaço, hein. Já, já, mas tiramos as coxinhas, cuzão. Aê, tá faltando as coxinhas aí, hein. Tem que deixar, Gão, pra tirar também. Pode pausar. Ah, não. Deixa isso aqui. E o bolo da cássia. Vou cortar, Pé, que só. Ah, é pedacinho, né, Gão? Tá muito bom. Cadê os copos? Vai ter que pedir outro lá na cássia. Vai, não. Porra. Vai ter que pedir outro lá na cássia, Pé. Tem que pedir esse daí, hein. Vai derrubar os outros, João. Reloche, João. Reloche. Tem uma coxinha junto aqui, ó. Não, deveria vir do ano. Eita, não. Eita pedazão do cranco, meu mano. Ai, que graça. Vai estourar, hein. Discurso. 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 Eita, solução. Deixa eu pegar o pedaço. Primeiro pedaço vai pro Pé Zocas. Eee! Aica, Aica! Aica, aica! 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 Segundo, segundo, segundo! Segundo, segundo! Segundo, segundo! Segundo, segundo! A porta tá mais coisada, Pé. Senão não vai dar pra sua tontu não, não. Segundo. Ele não vai despedir a fula da Cássia. Oxe, não foi da minha mãe, sim. Cadê os copos que já foi colocado no refri? Só os pedaços, Sânia. Cadê? Cadê os copos? É com o Júnior. Vai, segundo. Segundo, segundo, segundo. É com o Júnior, quer ver? Esse aí é do Luca. É do Luca. Vai, segundo. Segundo. Pega a ponta aqui, gente. Vai, Júnior, segundo. 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 Pega a ponta aqui, gente. Vamos pegar aqui, gente. Percebido. Virou a lona, virou a lona. Rapaziada, a gente vai comer aqui e já volta com vocês, hein? Pago e virou baile, rapaziada. Ó, caixinha do Júnior, Biel. Olha a bagunça que tá aqui. Tô tomando meu suquinho aqui, ó. Virou baile, Júnior. Baile do Peterson. Baile do Peterson. Gostou da coxinha? Gostou? Vou comer mais uma coxinha. É. Começa mais uma coxinha, já era. Vamos pegar aqui. Malgo, virou baile aqui na minha casa, hein, rapaziada. Ó, molecada. Baile do Sonson. Baile do Sonson. Ai, Calica. Fala deles. Ai, Jãozinho. Ai, Rogério. Eu tô um pouco puto. Tô um pouco puto também. O fim é triste. Acabou, vamos para suas casas. Entendeu? Vai aqui do programa do Ratinho. Vai, ó, Cid. Deixa eu conversar com o meu mano aqui, ó. Você gostou, meu mano? Gostou mesmo, de coração? Foi simplesinho, mano, mas foi de todo o coração. Nossa, aí o Lucas aí ajudou a gente aí, meu mano. Vai que ele tenha gostado, né? Meu mano, o Júnior, cadê o Júnior aqui, ó? O Júnior foi o único que não ajudou. Para, para. Só ficou no celular aqui, ó. Sonzão aí plantando aí. Não, Sonzão, não. Fez a boa do... É, não enchei uma bexiga. O Bial aqui ajudou para a Prêla também. Enchei bexiga. Não é não? É, o Zé Fri. Zé Fri. O que você fez para o Zé Fri? Enchei o Zé Fri? É, enchei o Zé Fri. Eu cortei a fita e enchi bexiga também. O Tiamo ajudou também, aí mandei ele. Aqui, ó, que não fez nada aqui, ó. Não fez nada, ó, vocês dois aqui, ó. Não fez nada. Não ajudou, colocou as coxinhas no posto. É. Barrir, barir. Só que limpou no final, eu e o Lucas só. Ah, é verdade. Os caras ajudaram. Cadê o antes também, aqui, ó. Deu mó moral para nós aqui, ó. Salve, tropa. Você é louco, mano. Aniversário do menor aí do Pet. Que deve acontecer, hein, tropa. Você é louco, da hora. Ela estava comendo, ó. Ela estava bem. Arregaçou, hein? Você é louco, tropa. Ai, calica. E é isso, rapaziada. Ó, a molecada agora está brincando. De pega-pega lá, ó. Certo? E mais uma vez aí, feliz aniversário, meu mano. Valeu. Tamo juntão, hein? E é nóis, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. E passa lá no meu Instagram, pessoal. Candelar. Enganei, enganei direitinho esse aqui, ó. Nem desconfiou. Mas é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Forte abraço para todos vocês, hein? Falou.